Oi gente querida, Deus te abençoe, que o Senhor possa estar com você, com a tua família, que a sua graça e o seu poder sempre se multipliquem na sua vida. Hoje, ainda na série sobre batalha espiritual, eu vou falar para vocês sobre Satanás, o imitador de Deus, porque ele, irmãos, ele simplesmente não cria nada, tudo que ele faz é uma imitação de Deus, sempre do lado oposto. Então, por que falar sobre Satanás? Porque uma das principais armas e estratégias que ele tem é fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência. Então, aquela imagem do demônio, com chifrinho, isso tudo é uma coisa mitológica, folclórica, mas não é quem realmente ele é. Ele é um grande imitador e, na palavra de Deus, a gente vê diversas áreas em que ele imita a Deus para se opor a ele. Bom, em primeiro lugar, ele tem a sua falsa trindade, assim como nós temos na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Apocalipse 16, versículo 13, também nos mostra que Satanás tem a sua falsa trindade. Então, o texto diz assim, Então vi sair da boca do dragão, aqui é Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Satanás se opõe a Deus, o anticristo se opõe a Cristo e o falso profeta se opõe ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que aponta para Jesus, não é isso? O falso profeta vai apontar para o anticristo. Ele também tem as suas sinagogas, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim, Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses, mais és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga significa reunidos, reunião de pessoas. Satanás, assim como tinha a sinagoga do povo judeu, tem as suas próprias sinagogas, daqueles que se juntam para cultuar ao diabo e também para fazer planos malignos, né? Então ele imita isso também, ele ajunta pessoas para que ele seja cultuado, adorado e daí por diante. Ele também tem os seus mistérios. Apocalipse 2, 24, diz assim, Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogareis sobre vós. Então, queridos, Satanás também tem doutrinas, ensinamentos profundos. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ouvi muito falar sobre os chamados protocolos dos sábios de Sião e as pessoas diziam que havia lá ensinamentos muito profundos de Satanás e quem lesse aquilo acabaria desviando da fé. Mas ele tem livros de magia negra, tem uma série de coisas que estão escondidas do grande público, mas ele também tem os seus segredos e as suas doutrinas. Em quarto lugar, ele tem o seu trono. Apocalipse 12, versículo 13, diz assim, Vejam que coisa interessante. Satanás habita, aqui o texto está dizendo que ele habita num lugar e que ele tem um trono neste lugar. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, diz assim, A besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, queridos, não tenham dúvidas que Satanás, imitando a Deus, ele também quer ser adorado, ele também tem o seu reino. Se de um lado nós temos o reino de Deus, do outro lado nós temos o império de Satanás. A palavra de Deus diz que Jesus, ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, o reino de Satanás, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Satanás também tem o seu reino, portanto. Lucas, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Aqui é Satanás tentando a Jesus e disse assim, Se você me adorar, tudo que esses reinos desse mundo, que são meus, que me foram dados, entre parênteses, foram dados por quem? Por Adão. Adão que tinha autoridade sobre a terra. E ele, ao aceitar a mentira do diabo, ele entregou a autoridade dos reinos da terra para Satanás. Embora não existisse ainda, Adão certamente iria conquistar o mundo e o plano de Deus era estabelecer o reino dele no mundo através de Adão. Então, quando o diabo está ali tentando a Jesus, ele oferece os reinos desse mundo. Então, certamente, ele está por detrás. Além do reino espiritual que ele tem, o império das trevas, ele também tem domínio sobre os reinos desse mundo. Em sexto lugar, Satanás também tem os seus adoradores. Apocalipse 13, 4 diz assim, E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta, o anticristo. Também adoraram a besta, o anticristo, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O objetivo de Satanás, desde o início, é ser adorado. Quando ele olhou para Deus e viu aquela glória maravilhosa e ele olhou para a sua beleza, ele disse, Puxa vida, eu sou tão poderoso, eu hei de ser igual ao Altíssimo. Eu estabelecerei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Ele queria, na verdade, deixar de ser um adorador, porque ele era o chefe da adoração no céu, e receber a adoração. Por causa disso, ele caiu. Mas os seus seguidores certamente o adoram. Então, hoje nós temos adoradores de Satanás de maneira explícita. Artistas que cantam a morte, que adoram o diabo, que têm símbolos de Satanás. Estes são adoradores do diabo. Mas também adoradores da igreja de Satanás, formal. Existem aqueles que, ao invés de ler a Bíblia, leem lá os livros de Satanás, adoram Satanás, tomam sangue, daí por diante. E também aqueles que adoram indiretamente, porque adoram os seus ídolos, as coisas que ele cria para desviar da verdadeira adoração. Por isso que Deus abomina tanto a idolatria. Por quê? Porque a idolatria, a palavra idolatria significa adorar aquilo que se vê. Na verdade, os ídolos, Satanás criou um monte de ídolos. Tem para todo tipo. Por quê? Porque ele quer tirar o foco da adoração de Deus. E toda pessoa que adora os ídolos, está adorando por detrás a Satanás. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que efetivamente tem ali uma estátua, pode ser que ela nem tenha consciência disso, tá? Mas não pode adorar a ídolos. Não pode mesmo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em sétimo lugar, Satanás também tem os seus anjos. A semelhança de Deus, né? Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui está falando em Apocalipse 12, quando a guerra vai acontecer nos céus, em que Miguel vai expulsar Satanás dos céus. Hoje ele ainda tem acesso, ele ainda está nas regiões celestiais. Às vezes ele até chega na presença de Deus, como ele fez lá em Jó, tá? Mas haverá um momento que ele perderá totalmente o acesso, que ele vai perder essa batalha. Mas a verdade é que esse capítulo 12 de Apocalipse diz que quando ele cai, ele arrasta consigo um terço das estrelas. Essas estrelas são os anjos. Então, em função disso, os teólogos fazem a inferência de que na rebelião de Lúcifer, lá muitos anos atrás, muito antes até da própria terra ser criada, na rebelião de Lúcifer, um terço dos anjos ficaram do lado dele. Então, para cada um terço de anjos que foram para o lado dele, dois terços ficaram com Deus. Então, o nosso exército é mais poderoso, sem contar que o nosso Deus é o todo poderoso. Em oitavo lugar, ele também imita os milagres. Ele faz os seus milagres. Segundo a Tessalonicense, capítulo 2, versículo 9, quando fala sobre a aparição do anticristo, diz assim, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos, não se esqueçam, quando Moisés estava no Egito e quando ele enfrentou os magos de Faraó, eles imitaram alguns dos sinais que Moisés fez. Depois, eles não conseguiram mais, porque o poder de Satanás é limitado, não se compara com o poder de Deus. Mas ele tem os seus prodígios e os seus sinais. Então, é por isso que você vê aí na internet, pessoas fazendo operações espirituais e coisa e tal, não é da parte de Deus, tá? Em nono lugar, Satanás também tem as suas sementes, tá? Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, falam sobre a parábola do joio e do trigo, tá? O texto diz assim, Eu vou ler os versículos 24 e 25, Outra parábola lhes propôs dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeu boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que a Bíblia está dizendo, gente? Que quando Deus manda os seus enviados, os seus apóstolos, os seus pastores, os seus discípulos pregarem a boa palavra no campo que é o mundo, Satanás, paralelamente, também está enviando os seus discípulos com a sua semente, com a sua pregação, ou seja, com as suas mentiras. Qual é a diferença do joio e do trigo? Eles são muito parecidos. Quando você olha para eles, eles são praticamente idênticos, só que quando chega o tempo da colheita, o trigo tem a colheita, tem a semente que se desenvolve, para poder fazer o pão e a farinha e daí por diante. O joio é vazio. Quando você aperta assim, não tem absolutamente nada dentro. Então, qual é o papel do joio ao ser lançado no meio do trigo? Primeiro, tomar o lugar. Onde poderia haver mais trigo, tem o joio. Segundo lugar, imitar as pessoas quando vão colhendo, se elas não tiverem o cuidado de separar uma coisa da outra, elas acabam perdendo parte da colheita, porque estão colhendo algo que não tem semente de fato. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele planta a sua semente, para quê? Para atrapalhar o avanço do evangelho. Porque quando alguém está pregando a verdade, sempre vai ter alguém pregando a mentira. para que algumas pessoas, ao invés de se converterem para Deus, se convertam para as mentiras de Satanás. A Bíblia diz que também ele tem a sua doutrina. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, que o seu discurso seja algo encantador, aparentemente verdadeiro, lá dentro tem a semente da mentira, que vai levar as pessoas para longe de Deus. Então, tomem cuidado. Como nós podemos ficar livres da doutrina de Satanás? Conferindo com a palavra. Assim como a Bíblia diz que os bereanos, quando ouviram a Paulo, tudo o que eles ouviam, eles conferiam com as escrituras. Esta é a única maneira de você evitar que Satanás te leve para o engano. Por quê? Porque muitas heresias nascem, gente, de experiências. Pessoas que têm experiências e que, em função das suas experiências, criam doutrinas. Aqui vai um ensino, um princípio teológico fundamental. Experiências nunca podem ser base para a doutrina. Por quê? Porque as suas experiências podem vir de Satanás. Ele pode mandar experiências que parecem verdadeiras, mas são enganosas. Se vem de Deus, a Bíblia tem que concordar. Se não concordar com a Bíblia, então saiba que é de Satanás. Então, é o joio e não o trigo. Amém? Então, Satanás tem como objetivo trazer a mentira porque ele quer levar as pessoas para longe de Deus e finalmente levá-las ao processo de apostasia que é a morte espiritual. Então, nós lutamos contra Satanás. Eu quero dizer aqui para vocês que não existe hábito mais saudável para um cristão do que ler a Bíblia todos os dias. Porque quando você lê a Bíblia, a Bíblia vai cada vez mais emergindo no seu coração, no seu cérebro, no seu entendimento. Quando você ouve uma mentira, pum, a luz acende. A luz acende por quê? Porque dentro de você, você tem um paradigma, a palavra de Deus que vai filtrar aquilo que você está ouvindo. Amém? Eu quero concluir esta palavra sobre Satanás. Nós vamos ter a continuação, tá, gente? Mas eu quero dizer que Satanás, ele promete a felicidade, mas a felicidade ele não pode entregar. A vida com ele é sempre vazia. Ele promete prosperidade, mas tudo que ele pode te dar é dinheiro, mas ele rouba todo o resto. Eu costumo dizer que Satanás dá com uma mão e toma com as duas. Às vezes ele dá o dinheiro, mas rouba a família, rouba a saúde, rouba a alegria e, sobretudo, rouba a vida eterna. Porque ele é como ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele promete prazer através das muitas coisas que ele instiga, que ele tenta, que ele apresenta como drogas, como sexo fora do casamento e daí por diante. Ele promete prazer, mas o que ele produz, na verdade, são dependentes. Pessoas que não vivem mais sem aquele prazer pecaminoso. Ele promete liberdade, mas tudo que ele entrega são algemas. Satanás não quer ninguém livre. Quando ele te promete liberdade, na verdade, ele está te oferecendo um caminho de prazer que vai te conduzir à morte, mas antes da morte, ele te prende efetivamente. Você vê pessoas que começam a usar drogas, por exemplo. No início, parece uma delícia, parece gostoso. Eu nunca experimentei, não posso dizer de prática como funciona, mas todo mundo diz que é maravilhoso, mas depois não conseguem se libertar, porque ele é aquele que vem para te aprisionar. Ele é o pai da mentira. Não tenho dúvida disso. Nada do que vem dele é bom. Ele vem para roubar, ou seja, ele subtrai alguma coisa da sua vida sem que você perceba. Ele vem para matar, ou seja, a Bíblia diz há caminhos que para o homem parecem direito, mas que no final são caminhos de morte. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à salvação. Queridos, Satanás, ele quer te tirar do verdadeiro caminho que é Jesus. O único caminho de vida, o único caminho que te leva à salvação. Qualquer outro caminho que você escolha, ele diz, parabéns, pode dizer que está tudo bem, mas a Bíblia diz que caminhos parecem direitos, alguns caminhos parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Não há outro caminho para a salvação a não ser através de Jesus. Então, ele é o pai da mentira. Nada do que vem dele é bom. Ele vem para roubar, para matar e para destruir, porque não basta extinguir a vida, lançar no inferno. Ele quer destruir quem está em volta. e normalmente quando a gente percebe que Satanás entrou na vida de uma pessoa, não é somente ela que vai ser prejudicada, é a família, as pessoas que estão em redor. Quando ele tenta alguém, ele quer acabar com aquela reputação, ele quer levar juntamente com ela outras pessoas que ao caírem vão levar cada vez mais outras pessoas a se afastarem de Deus. Ou seja, o seu projeto é sempre de destruir, não é só matar o indivíduo, é roubar e o roubo faz a pessoa se sentir com perdas, as perdas podem levar essa pessoa a níveis mais profundos de afastamento de Deus e vem a morte e a destrução. O seu primeiro ataque foi contra a palavra de Deus e continuará sendo assim até o dia em que ele for lançado definitivamente no lago de fogo. Queridos, estamos vivendo em tempos em que a Bíblia está sendo constantemente questionada. Cuidado! Duvidar da palavra de Deus é abrir mão do poder que criou os céus e a terra. Duvidar da palavra de Deus é abrir mão de um relacionamento com Deus de confiança porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode até dizer para Deus Senhor eu creio nesta palavra mas a minha fé é pequena me ajuda na minha pequena fé. Esta atitude Deus se alegra e vai te ajudar. Agora, quando alguém age com incredulidade quando alguém ousa questionar a Deus a verdade de Deus interrompe impede que as bênçãos de Deus fluam na sua vida. então Satanás desde o Éden até os nossos dias continua usando de argumentos para questionar a palavra de Deus e quem duvida da palavra de Deus duvida do seu caráter Deus não pode mentir porque ele é a verdade. Então, queridos saibam Satanás existe ele é um ser poderoso que age por detrás do pano para que ninguém saiba da sua existência mas a Bíblia diz que ele já está derrotado e que o seu destino já está definido e estabelecido pelo rei dos reis em nome de Jesus. Amém? Em breve vocês receberão o outro vídeo sobre Satanás e nós continuaremos a falar sobre batalha espiritual. Um beijo grande no coração de todo mundo amo muito vocês em nome de Jesus. que o que é a Bíblia diz